Bancada CNRT parlamentar questiona a presença do ministro do assunto do parlamento e a plenária do parlamento nacional. Durante a lorongrua plenária, a presença do governo, onde acumula a preocupação do deputado Cira, onde apresenta a plenária. Deputada Wanderanda Lemos preocupa. Também o assunto precisa retar a intervenção do governo, mas também representa o governo da presença, onde resiste a preocupação do deputado Cira. Infelizmente, o governo do parlamento, o ministro do parlamento, se ministra uma clareira, não me diga o secretário do Estado de Monsulé. O funcionamento do governo não é lá, mas não é. Deputado Gabriel Soares Atetem, preocupação no deputado Cira levanta e a plenária, órgão executivo, lá for resultado. Presidente do parlamento nacional, Aniceto Gutarra, sorrienta uma equipa técnico, o se ministro do assunto parlamentar. A torresista Rory apresenta para o governo. A torresista Rory apresenta para o deputado Cira levanta, ou de apresenta para o conselho ministro. Mais bem, a plenária semana, ministro do assunto parlamentar no comunicação social Francisco Jerónimo, lá marca a presença, ou de apresenta para o deputado Cira levanta, mas também chegamos, ou uma backata para o deputado Cira levanta, e o que você está shortage de disposição? Não há sempre outro apresenta para o deputado Cira levanta da presença,